Elgin Split, ar-condicionado direto da fábrica pra você. Aliás, eles fabricam, vendem, entregam e instalam. Olha que tranquilidade pra você, pode olhar à vontade, garantia de 3 anos no compressor. E pra você que pensa que ar-condicionado é coisa de verão, é coisa de calor, você tá enganado. Porque aqui você tem ar-condicionado quente e frio ou só frio. Então com certeza no calor você vai estar bem refrigerado e no inverno aquecido. Fora que ele tem um design bonito, você pode colocar na sua sala, na sua empresa. Olha só, você tem 3 modelos aqui. Os modelos de 12 mil, 18 mil e 24 mil BTUs. Ar-condicionado quente e frio ou só frio, como eu já te falei nesses 3 modelos. Sem ruídos, olha, ele tá ligado. Eu não tô escutando barulho nenhum e com certeza meu microfone tá aqui e você também não tá escutando em casa não. Sabe por que você não escuta? Porque o compressor fica do lado de fora. E aqui você vai ter o seu ar-condicionado instalado aí na sua casa. Sem quebradeira, sem aquele problema de fazer sujeira. Não, aqui eles vão fazer tudo isso pra você e te dão 3 anos de garantia. Agora, o pagamento é facilitado. Eles fazem em 3 vezes sem juros. E todos eles com tripla filtragem. Que significa ácaros, cigarro e desodorizante. Então você tá livre aí de odores. E olha, todos eles também vêm com aqui o controle remoto, com todas as funções. Então gente, é uma tranquilidade pra você. É super bonito, é prático. E eles dão garantia e instalam. Você não tem trabalho algum. Só o trabalho de ligar que isso não é trabalho não. Pega o telefone agora e liga no 0800 177548. Diretinho da fábrica. No feriado, você pode ligar que tem plantão telefônico. Ou se você quiser vir até aqui, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Na Avenida Cidade Jardim, 929 Sobreloja. Eu Gim Split. Aproveite.